Te Quero Comigo Volta e me aquece com o seu calor Me enlouquece com o seu amor Te Quero Comigo Não Dá Pra Ficar em Você Não Dá Pra Me Ver Sem Essa Somidão Não Dá Pra Enfrentar O Mundo Porque Era Tudo Que Sonhou Pra Mim Não Dá Pra Entender Por Que Fiquei Sozinho Agora Você Tem Que Voltar, Meu Bem, Por Favor Não Demora É Tão Difícil Ficar Sem Você Olha Nada Quis Pra Merecer Vem Eu Ser Feliz Preciso Ter Você Te Quero Comigo Volta e me aquece com o seu calor Me Enlouquece com o seu amor Te Quero Comigo Eu Ser Feliz Preciso Ter Você Te Quero Comigo Volta e me aquece com o seu calor Me Enlouquece com o seu amor Te Quero Comigo Ei, 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 Ei Ficamos sempre juntos de achar quem quer ficar pra trás A verdade é o amor e muita paz É só seguir aquela cruz e nada mais A verdade é o amor e muita paz É só seguir aquela cruz e nada mais Este é uma barreira entre nossos corações Não ligue pra essas coisas o importante somos nós Ficamos sempre juntos de achar quem quer ficar pra trás A verdade é o amor e muita paz É só seguir aquela cruz e nada mais A verdade é o amor e muita paz É só seguir aquela cruz e nada mais É só seguir aquela cruz e nada mais